Temos uma atualização no Remove BG e eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui no site do Remove BG eu vou fazer o upload, pegar a imagem e vou clicar em selecionar. E agora quando você faz isso do lado direito, aparece o botão chamado efeitos. Clique sobre. Aqui agora você pode borrar o fundo. E aqui você pode aumentar a intensidade ou diminuir. Você pode adicionar uma sombra ao efeito. Podendo aumentar ou diminuir. Eu achei isso aqui maravilhoso. Depois clico aqui em concluir. E aí, vocês gostaram? Deixa aqui no comentário do vídeo. Quero saber a sua opinião.